Hoje estamos aí nesse vídeo aí que o Márcio do canal Márcio Brilhante nos mandou e ele teve ali no lugar que habitualmente ele vai pescar e se decepcionou muito, muita sujeira, é plástico, é isopor, é fita. Então pessoal, é você aí que gosta de pescar principalmente aí na cidade de Arambaré, nesses pontos tipo a ponte do Brejo, ali no Arroio Velhaco. Pô pessoal, vá lá, pesque, mas não deixe o seu lixo. Junte tudo, bote numa sacolinha e leve junto, leve pra sua casa e deixe num lugar adequado, numa lixeira ali pro caminhão do lixo passar e recolher, porque é decepcionante. O Márcio me passou essas imagens aí pra gente colocar no canal e pedir aí pro pessoal aí que pesca nessa região aí de Arambaré que tenha mais cuidado, mais respeito com a natureza, né? Porque é desumano isso aí, a gente vê a quantidade de lixo que tem. Teve a enchente, estragou bastante, ele sempre cuidou muito aquele local que ele sempre vai ali pra pescar, né? Que é essa parte do Arroio Velhaco. Só que ele chegou, quando chegou, se decepcionou. Olha o estado, vocês estão vendo aí nas imagens que ele filmou, é muito decepcionante, é muita sujeira, é muito atiramento, né? O pessoal, ela tinha de cerveja, é plástico, é sacolas, é garrafa pet, isopor. O isopor mesmo é um produto que a natureza não consegue desmanchar, né? Fica muitos e muitos e muitos anos e se cair na água, né? Um peixe ali, uma tartaruga, se pegar, acaba se intoxicando, morrendo, né? Então vocês estão vendo nas imagens aí o absurdo que o pessoal faz na natureza. Então é isso aí, pessoal. Então vamos respeitar mais a natureza. Se você for pescar, vá, sem nenhum problema. Ninguém está dizendo que não é pra ir. Mas não deixe o seu lixo. Não deixe o seu lixo aí na natureza. Tá bom, pessoal? Então é um pedido aí nosso, aí do nosso canal, Celemar de Ávila, e do canal aí Março Brilhante. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. E eu vou deixar aí as imagens aí que ele filmou pra nós aí, o Março filmou, e nos mandou que a gente está postando aí no canal. Isso aí a gente mostrou aí pra vocês aí, que nem vocês estão vendo, né? Realmente é muito desagradável, que nem o Março aí que cuida muito desse local. Ele já fez banquinho, mesinha, barraca aí que ele geralmente usa esse local pra fazer as pescarias dele, né? E é uma pena chegar e ver um local assim. Teve enchente, teve, mas não justifica que agora baixou as águas, tudo, e o pessoal ir lá ainda levar mais lixo, né? Do que já tinha ficado, né? Então é muito desagradável, e a gente espera aí que vocês tenham consciência, né? De quem vem a Arambaré, na região toda aí de Arambaré, quem vem e gosta de pescar, olha nessa árvore aí, ó, um isopor lá em cima, né? Então é muito triste mesmo ver a natureza assim, o pessoal não cuidando, né? Então a gente pede aí, né, pessoal, vá pescar, vá, leve as coisas tudo, mas traga, não deixe latinha, não deixe garrafa, não deixe sacola, não deixe nada, tá bom, pessoal? Então a gente deixa aí esse pedido aí pra todos vocês que estão acompanhando aí o nosso canal, né? E que seja consciente, né? Use, mas não deixe sujo, né? Então a gente só tá fazendo aí esse alerta aí, pedindo aí pra todos, que se tiver alguma coisa, olha esse isopor lá em cima, né? Então não custa nada, né? Viu, tem lixo, juntou, leva pra sua casa lá, passa o caminhão do lixo, bota lá, separa o lixo certinho ali, coloca na coleta ali do lixo, o que for produto reciclável, o que for alimentação, o que for sacola, né? Pra não ter nenhum problema, tá bom, pessoal? Então eu te deixo aí já, ó, agradecimento a todos aí que vão colaborar aí pra não deixar aí a natureza, né? E porque é muito importante cuidar aí pros nossos filhos, nossos netos aí, tá bom, pessoal? Um abraço a todos. É isso aí, pessoal, estamos agora com a nossa camiseta também do canal, camiseta personalizada aí pela Artes da Pátia, lá da cidade de Arambaré, que nos presenteou com essa linda camisa, muito bonita, adorei, gostei mesmo. Vou mostrar a frente aqui pra vocês. Essa aqui é a frente, ficou muito bacana aí, forte abraço aí pra Patrícia e pro Sandro, né? Ficou muito show mesmo, show mesmo, valeu aí esse presentão aí, tô super contente aí, tá bom, pessoal? Um bar, beleza mesmo. Artes da Pátia fica na cidade de Arambaré, fica bem na avenida principal ali, Avenida Presidente Vargas, número 257. Se quiser fazer uma caneca aí, personalizar uma camiseta, olha aí, a minha ficou show de bola. Então, vamos lá. Tchau, tchau.